Já imaginou chegar aos 46 anos sem conhecer quem são seus pais? Esse é o maior desejo da Simone. Ela descobriu recentemente que foi raptada aos dois anos. E a pessoa que a criou morreu sem contar detalhes sobre a sua verdadeira história. 46 anos e uma descoberta. Simone, que é cuidadora e mãe de cinco filhos, descobriu que tem mais uma família, mas não tem nenhum contato. Simone Aparecida foi criada por Pedro Antônio Garcia e a madrasta. Pedro dizia que a mãe dela, Neide Pereira dos Santos, tinha morrido. Mas ela sempre desconfiou de que a história não era contada por ele. Eu sempre achei que eu era um pouco diferente, porque ele falava que eu era filha de uma senhora, uma senhora também como ele, branca. Eu vi meus irmãos que são bem claros e eu era mais escura. Então eu indagava ele, mas só que ele falava que não, que era assim mesmo. A história de Simone tem início lá em 1973, no município de Tanabi, em São Paulo. Neide e Silvio, então pais biológicos de Simone, trabalhavam no sítio de Pedro. Em 75, a mulher de Pedro morreu. A morte da mulher teria provocado uma reviravolta na família. Pedro, então, pega Simone com dois anos de idade, além de um filho adotivo de 14 e vão para Minas Gerais. De lá, eles vieram parar aqui no Espírito Santo. Ele não tinha uma certidão minha, na verdade, né? Porque ele me enrapitou lá e ele não tinha nada que comprovava. Em momento algum eu descobri que eu era uma pessoa sequestrada, uma criança sequestrada. Simone cresceu numa família de cinco irmãos, mas saiu de casa cedo após agressões e abusos sofridos no ambiente familiar. Minha madrasta, como eu disse, ela era uma pessoa super agressiva. Ele também agressivo. Ela não me aceitava, porque ela achava que eu era filha dele mesmo. Ela não deixava eu nem me alimentar na minha casa. Aí eu me envolvi com um rapaz, né? Que acreditava que era primo, que hoje não é mais, né? Me envolvi com ele e tive a minha filha. Eu tinha 15 anos. Há 13 anos, Pedro, que até então era pai de Simone, morreu vítima de um AVC. A suspeita de que ela não era filha biológica dele continuou. E ela, então, resolveu buscar sua verdadeira história. O que deu a entender nos relatos do Ministério Público é que ela era empregada no local, né? E ele também morava lá e que ele era o dono do sítio. Eles eram empregados dele e, de repente, a esposa dele morre e ele tem essa atitude estranha, né? Desde então, o dia a dia da Simone e dos filhos têm sido dedicados a encontrar esta família desconhecida. Afinal, onde estão Neide Pereira dos Santos e Silvio Lopes, pais biológicos da cuidadora? Primeiro ela foi na delegacia, relatou que eu tinha desaparecido naquele momento. Foi para o Ministério Público e ali começa um processo, né? E esse processo vai até 77, né? Eu creio que, assim, como ali em São Paulo, em todos os lugares, tinha muita criança sequestrada, né? Eu era só mais uma criança sequestrada, né? Tem sido um choque muito grande. Cada dia que passa, a gente descobre uma coisa um pouquinho pior que ele fez e deixa a gente bem triste pela minha mãe, porque a minha mãe está sofrendo muito com essa situação. Então, abala a família toda. E olha só que grave. A Polícia Civil de São Paulo diz que o caso foi investigado e encaminhado à justiça em 1976 e o suposto pai de Simone foi indiciado por subtração de incapaz.